Eu não tenho mais vontade de fazer nenhum jogo de futebol esse ano, não. Eu imagino, eu imagino também para todos esses jogadores, né, que vão precisar entrar em campo, realmente, é um momento de muita dificuldade, realmente, e não combina com a alegria dos estádios, né, com a euforia das famílias, com a felicidade das vitórias, nada disso faz sentido, realmente combina.